A dica de hoje é muito boa e pode te salvar na sua próxima prova Fica comigo até o final Tudo bom pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da jornada da aprovação Este é mais um vídeo de como aprender, aprender, aprender Como ter um estudo de alta performance E a dica de hoje é muito boa, mas eu vou dar só depois que você der o like aqui Compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito Vamos lá e também ainda pode pedir as notificações Que toda semana a gente tem pelo menos dois bons e excelentes conteúdos De ensino, de aprendizagem e de estudo de alta performance A dica de hoje é bem simples, bem fácil de executar e muito boa Que mesmo que você não acredite nela, tenha certeza que ela tem um estudo por trás disso Ela funciona e funciona mesmo Você pode agora, a gente vai fazer um pequeno exercício E você vai ver que funciona E se você mesmo assim não acredite Na hora da sua prova você vai executar essa dica que eu vou falar E eu tenho certeza que ela vai te salvar Mesmo para aqueles que não acreditam E quem acreditar então, o sucesso é garantido A dica é muito simples Muitas vezes a gente, quando está em um estudo de alta performance Está em um alto rendimento de estudo Que é o concurso público hoje, cada vez concursos mais disputados Com cursos mais difíceis A gente tem que fazer de tudo para conseguir passar uma questão a mais Um rendimento a mais E é como se fosse, se você fosse nadar, o nadador Era como se você tivesse que se depilar para nadar Óbvio pessoal, que se eu for na minha competição da empresa De final de ano, para uma prova de natação Ou então a competição da escola Eu não vou me depilar para nadar Mas agora se eu estou em uma alta performance Se a minha depilação vai ser o que vai surtir efeito Para a minha medalha, para o meu índice Eu vou me depilar Se milésimos de segundo pode fazer a diferença Eu vou me depilar Então você está em um nível de alta performance Que você tem que saber todos os detalhes Você tem que aprimorar o como estudar Quem não for aprimorar o como estudar Não vai passar em concurso público Hoje é fato E eu estou aqui para te ajudar como estudar E a dica de hoje é bem simples Vem da PNL e vem da minha experiência de concurso público Pois bem, primeiro ponto Você deve estudar por mapas mentais Se você não souber fazer mapas mentais Ou quer aprender melhor a fazer mapas mentais Eu tenho um curso de mapas mentais Vou deixar ele aqui no izinho na descrição Ou na descrição do vídeo Para você ir lá e se inscrever e aprender a fazer mapas mentais Mas não é esse o tema Mas o importante é que você saiba Saiba fazer mapas mentais E eleja algumas matérias de mapas mentais O bom, o ideal, o melhor dos mundos Seria se você fizesse todas as matérias com mapas mentais O estudo por mapas mentais em todas as matérias É o melhor dos mundos Porém, eu sei que às vezes a gente não tem tempo para tudo A gente, de repente, ainda não sabe fazer muito bem o mapa mental Acha que não vai funcionar e aí quer experimentar Você tem que pelo menos experimentar e fazer Eleger algumas matérias para ter mapas mentais dos seus estudos As matérias que valem muito mais na sua prova Ou as matérias que são mais difíceis Ou aquelas que você não sabe muito bem Que você tem que percorrer um longo caminho ainda Para estar num nível bom para disputar um concurso público Por exemplo, uma pessoa que não é da área jurídica E resolve fazer um concurso para a polícia Que contempla todas as áreas Ele, apesar de se dar bem em português Apesar de se dar bem em raciocínio lógico Ele fica defasado nas matérias jurídicas Em detrimento das pessoas que já estão talhadas na área jurídica Então, o que eu aconselho? Pegue as matérias, por exemplo, polícia, processo penal E comece a trabalhar com mapas mentais dessas matérias, pelo menos Então, você tem que eleger algumas matérias para ter mapas mentais Tendo mapas mentais, você pode revisar eles antes da sua prova Certo? Então, o primeiro ponto é importante que você tenha esses estudos de mapa mental Ou de um quadro sinótico com palavras-chave, com imagens Que seja um quadro sinótico que você visualize e lembre da matéria A gente não precisa lembrar, para lembrar da matéria A gente não precisa ler todo o conteúdo de novo A gente tem palavras-chave que nos dão gatilhos, iscas Para a gente buscar lá, naquela parte da biblioteca que está escondida Então, não precisa saber tudo Não precisa rever tudo Tem que ter as palavras-chave adequadas para serem as iscas para você lembrar Pois bem, então você vai, antes da prova, revisar as matérias E se por acaso chegar na hora da prova Você se deparar com uma questão Que você sabe que estudou ali atrás Você sabe que estudou Você sabe que teve um mapa mental daquela matéria E você mesmo assim não está lembrando muito bem Como é que você faz para ajudar isso? Ora, a posição que a gente está para fazer a prova Normalmente a cabeça abaixada, o ombro para baixo Fazendo uma prova É a pior posição para a gente lembrar algo Para a gente lembrar algo A gente tem que levantar os olhos Os olhos tem que estar na altura superior Na altura superior, no lado esquerdo de vocês No meu lado esquerdo aqui Que está aparecendo o direito de vocês Mas no seu lado esquerdo São as lembranças Está a área da visão do que foi vivenciado E no lado direito é aquilo que você constrói Então, um exemplo muito simples Para você tentar identificar que é assim mesmo Claro que pode acontecer que você seja ambidestro Ou você seja canhoto Que você possa ter alterado isso Mas em 90% das pessoas é assim As imagens construídas Que a gente constrói Que a gente imagina É acima à direita E as imagens que a gente lembra Que a gente vivencia Para recordar Normalmente as imagens É aqui na esquerda para cima Então, primeira coisa Se você quer lembrar de algo Olhe para cima Muitas pessoas até fazem inconscientemente Eu já fazia isso inconscientemente Antes de saber disso Quando eu queria lembrar algo Eu ficava aqui assim Normalmente todo mundo tem esse hábito Alguns até tem esse hábito De quero lembrar de algo que eu estudei É excelente Você está fazendo o certo Você está olhando para cima Para lembrar de algo Você tem que olhar para cima E se você quer lembrar daquele mapa mental Além de olhar para cima Vire para o seu lado esquerdo Os olhos Você vai ver que é muito Mas vem Vem Se era para vir Vem Se era para vir Vem Se você estudou Se você viu Vem Porque quando você faz isso Você vai lá e acessa No lugar certo do cérebro Para buscar aquela informação Você quer ver Quer ver Visualize Tente visualizar agora Um tomate Um tomate Andando pela rua De chapéu E barba Um tomate Andando pela rua De chapéu e barba Se você colocar Os olhos para cima E no seu lado direito Parece que o tomate Aparece assim É impressionante Pelo menos comigo E eu tenho certeza Que você É normal também Vai ser muito mais fácil Muito mais difícil Você tentar visualizar Esse tomate Olhando para lá Parece que o tomate Dá uma assumidinha E ao mesmo tempo Tente lembrar Do que que você Qual foi a sua refeição A sua última refeição Com detalhes Lembre do prato Todos os ingredientes Que tinha no prato Tente lembrar Ele vem com muito mais facilidade Você olhar para cima E para a sua esquerda Porque é uma imagem Que foi lembrada Então na hora da sua prova Direcione os olhos No local adequado Para você acessar Aquela informação Esse é o milésimo De segundo Que você precisa Se fosse uma prova De corrida E é isso Que você precisa Para o seu estudo De alta performance Essa era a dica de hoje Bem simples Que eu tenho certeza Que vai funcionar E pode salvar você Na hora da sua prova Se você gostou Se fez sentido para você Se você acha Que vai funcionar Eu tenho certeza Que vai Dá o like aqui Compartilha Se inscreva no meu canal E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço